Está a tornar-se cada vez mais difícil para os cristãos de todo o mundo praticar e viver a fé. Em muitos lugares, os nossos irmãos e irmãs sofrem pelo seu amor a Cristo. A missão da Ajuda à Igreja que Sofre é construir uma ponte de amor que permita que a Igreja que Sofre e é perseguida testemunhe a sua fé, inspirando aqueles que a ajudam. Hoje, a Ajuda à Igreja que Sofre, ou AIS, é uma fundação pontifícia com alcance internacional em expansão. 23 secretariados nacionais em todo o mundo, apoiando mais de 5 mil projetos anualmente em mais de 145 países. Através destes projetos, a AIS apoia a Igreja no seu serviço de oração e de ação a centenas de milhões de pessoas, dando não somente uma resposta atempada às necessidades urgentes, mas também um sinal de solidariedade aos nossos irmãos e irmãs em Cristo. Hoje em dia é necessária muita desta ajuda no Médio Oriente, onde a presença cristã enfrenta uma ameaça existencial. A perseguição iniciada por grupos fundamentalistas provocou um êxodo sem precedentes. A AIS está empenhada em ajudar estes cristãos deslocados com respostas concretas à forte esperança e fé que mantêm-o no meio desta situação devastadora. Lá, e por todo o mundo, a AIS apoia a construção e a reconstrução de igrejas, casas de Deus merecedoras da vida sacramental, e onde as comunidades católicas se reúnem para prestar culto, rezar e serem fortalecidas na fé. Ao realizar este trabalho, é parte essencial da missão da AIS informar acerca deste sofrimento oculto dos católicos no mundo. A AIS elabora e distribui a nível internacional duas publicações exaustivas. O relatório da liberdade religiosa no mundo, uma análise à ameaça à liberdade religiosa em 196 países, e o relatório Perseguidos e Esquecidos, uma avaliação e classificação daqueles países onde os cristãos são perseguidos e oprimidos por causa da sua fé. Perante este mundo, carregado de tantos sofrimentos, uma das necessidades mais importantes é a oração. A AIS apoia as religiosas de vida contemplativa, permitindo que, com a sua humanidade, libertem uma poderosa fonte de amor de Deus. São as religiosas de vida ativa que cuidam daqueles que carecem de ajuda espiritual ou material, principalmente nas regiões isoladas. A AIS apoia anualmente mais de 12 mil religiosas, ajudando-as a viver a sua vocação. A AIS também contribui para aqueles sacerdotes que mantêm viva a fé nas suas comunidades, mas que, contudo, vivem na pobreza. Anualmente, 43 mil sacerdotes recebem estipéndios de missas dos benfeitores da AIS que solicitam a celebração de missas pelas suas intenções. Estes testemunhos inspiram jovens corajosos a oferecer a sua vida para servir à Igreja. Mas nas regiões pobres, responder a este chamamento é um percurso difícil. Para aliviar esta necessidade, todos os anos, a AIS apoia a formação de aproximadamente 13 mil destes futuros padres por todo o mundo. Onde os fiéis não podem ir à Igreja, a AIS ajuda a Igreja a ir até aos fiéis, providenciando os meios de transporte necessários aos padres, religiosas e catequistas para servirem nas áreas mais remotas. Para ajudar a ensinar o Evangelho, a AIS apoia a tradução, impressão e distribuição de mais de 51 milhões de cópias da Bíblia para crianças em 190 línguas. Para muitos, este catecismo com ilustrações coloridas é o único livro que alguma vez terão. A AIS recebe pedidos de ajuda não só para livros, mas também para estações católicas de rádio e de televisão, bem como para a formação de pessoal qualificado para ajudar a espalhar a mensagem do Evangelho nos média. A cruz, o sinal da promessa de Deus, tem guiado o trabalho pastoral de ajuda à Igreja que sofre. A viga vertical une-nos ao amor de Deus e a viga horizontal estende este amor aos nossos irmãos e irmãs. É a cruz que também tem inspirado os benfeitores da AIS a ajudar aqueles que não conseguem levar as suas cruzes sozinhos. Eles estão a ser testados na fé. Nós estamos a ser testados no amor.